Você, Douglas, aceita, Larissa, a partir de hoje, como sua legítima esposa? Aceito. Você, Larissa, a partir de hoje, aceita, Douglas, como seu legítimo esposo? Aceito. 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 Hoje me vejo vivendo um momento realmente especial, descobrindo que amar vale a pena. Quero viver esse sentimento bonito e ter a certeza que fomos feitos um para o outro, porque de tudo que descobri ao seu lado, o que me deixa mais feliz e completa é o fato de poder compartilhar com você do que sou e tudo o que sinto. Estamos procurando juntos um caminho para seguir, mas uma coisa você pode ter sempre certeza qualquer que seja a situação, em todos os momentos, estarei sempre ao seu lado e nada e nem ninguém vai impedir isso nem atrapalhar esse amor. Meu Deus, eu abençoo e determino que a partir de hoje, Douglas e Larissa se tornem uma só carne, marido e mulher, que a partir de hoje a Tua mão seja estendida sobre eles, dando, meu Deus, de convenção e disposição para que esse casamento tenha prevalecido até o fim, até a morte separar ou até a volta do Senhor. Eu vos declaro, a partir de agora, marido e mulher. Eu vos declaro, eu vos declaro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.